O tráfico de drogas está outra vez na base de um novo ajuste de contas entre gangues ocorrido quinta-feira nos suburbios de Marsella. Em plena rua, um jovem de 17 anos foi assassinado no interior de um automóvel que conduzia. O corpo foi encontrado com o impacto de 23 balas na cabeça e no tórax, disparadas por dois homens que seguiam numa moto de grande cilindrada. Tudo indica que se trata de um ajuste de contas, ou seja, um assassinato premeditado, cometido por dois homens extremamente determinados que utilizam armas de grande calibre. O ministro francês do interior manifestou-se, entretanto, sobre o aumento dos crimes violentos em Marsella e a ação da polícia. Por vezes existe, sem dúvida, um sentimento de impotência e fatalismo perante esses assassinatos. Contudo, os assassinatos não podem esconder o trabalho profundo que levamos a cabo para reconquistar os territórios e dar paz aos habitantes de Marsella. Para ajudar na luta contra a escalada da violência em Marsella, o governo decidiu enviar uma força especial de 200 homens para ajudar as autoridades locais. Para ajudar na luta contra a escalada da violência em Marsella, Obrigado.